Meus irmãos, vamos orar antes de entrarmos na nossa aula? Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelo culto, te agradecemos porque temos o privilégio e a oportunidade de cultuar a ti, de prestar louvores, honra, adoração. Te agradecemos porque o Senhor escutou as nossas petições, o Senhor as responde, pois sabemos que o Senhor é galador daqueles que o buscam. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor falou conosco através da Tua Palavra, usou o Teu servo e ministrou os nossos corações. Te pedimos que nesta manhã nos instrua e que possamos aprender um pouco mais da Tua vontade, da Tua Palavra e do Teu querer para as nossas vidas. Que o Senhor esteja nos abençoando, nos guardando, cuidando de cada um que está aqui presente e que estão nos seus lares também. ou posteriormente estarão escutando essa aula. Fale aos nossos corações, nos abençoe, é o que te pedimos e te agradecemos, no nome de Santo e Excélsio de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Bom, irmãos, como temos estudado as petições da oração do Pai Nosso, hoje estamos na sexta petição. Se encontra em Mateus, capítulo 6, versos 9 a 13, aqueles que quiserem abrir, aqueles que conseguirem ler aqui, estaremos fazendo a leitura. Diz assim a oração dominical, portanto, vós orareis assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, faça-se a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bom, conforme nós temos visto nas aulas passadas, vimos que a oração do Pai Nosso é dividida de forma clássica em três partes, prefácio, petições e a sua conclusão. Nós vimos no prefácio que é Pai Nosso que estás nos céus, já estudamos, já estudamos as petições que se referem a Deus, mas de forma mais explícita, que é o Seu nome, Seu reino e Sua vontade, e adentramos na última parte das petições que têm relação mais às nossas necessidades, que é o nosso pão, nossas dívidas, e hoje iremos ver, livra-nos das tentações e do mal. Bom, a pergunta 195 do Catecismo de Westminster diz assim, o que pedimos na sexta petição? Reconhecendo, e aí há um pulo, que Satanás, o mundo e a carne estão de prontidão e cheios de poder para nos desviar e nos enlaçar, pedimos na sexta petição, que é, não nos deixes cair em tentação. E nós vamos ver agora do que que essa oração ela está falando, esse trecho da oração do Pai Nosso, o que que ele está pedindo quando ele fala, livra-nos do mal, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mas antes de adentrarmos no que ela própria está dizendo, vale fazer um destaque. Há alguns estudiosos que preferem, ao invés de não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, preferem, livra-nos do maligno. E há outros estudiosos que preferem, livra-nos do mal. Optei por trazermos, de acordo com o que já temos visto nas outras petições também, o uso que o Catecismo faz, que é, livra-nos do mal, porque a ideia de mal é um pouco mais abrangente. O do maligno fica um pouco restrito a apenas o tentador, que é Satanás. Quando falamos, livra-nos do mal, estamos falando de Satanás, do mundo e a carne. O mundo e a carne geralmente são grandes aliados de Satanás, que é o principal tentador nosso, ok? Então nós veremos aqui três partes, três pontos. Nós vamos aprender sobre a nossa insuficiência e fragilidade. Veremos que temos de ser vigilantes e preparados. E o que aprendemos caso caiamos, ok? Antes de adentrar nesses três pontos, é bom trazer o que significa a palavra tentação. Em Mr. Meyer, ele define da seguinte forma. A palavra tentação incita a ação. De tentar, desejar, fazer, diligenciar e experimentar. Porque é sempre bom trazer isso. Diversas vezes nas escrituras nós encontramos o termo empregado tentação. E aí, comumente, temos a pensar que a palavra tentação em si já tem uma conotação moral. Quer dizer algo bom ou algo ruim. O que geralmente pensamos que é algo ruim, tentação. Mas, na verdade, a palavra em si, ela não tem nenhum conteúdo ético-moral nela. O que vai definir a forma que ela está empregando é justamente o seu contexto. Qual é o contexto, então, que nós vemos geralmente usado principalmente pelo nosso Senhor Jesus? Comprovar a qualidade de uma pessoa ou coisa. Nós vemos Deus, no decorrer da Bíblia, testando o seu povo. Um dos exemplos práticos disso é o próprio Abraão. Abraão, ele foi testado e ele passou no teste. Mesmo que ele não sacrificou Isaac, Deus ele impediu, proveu o cordeiro, mas ele passou do teste. Nós vemos também o povo sendo provado através do maná. O próprio Deus diz lá em Deuteronômio, se não me falo a memória, de que enviaria o maná e faria a prova do povo para ver o que estava em seu coração. Então, Deus ele testa o seu povo também. Um outro sentido é colocar alguém em prova ou teste, estando envolvida na ideia de aprovação e reprovação. Um outro exemplo disso é o povo no deserto. O próprio Deus diz que colocou a prova para ver se eles cumpririam seus mandamentos, se eles iriam obedecer as suas ordenanças. E um terceiro sentido é colocar alguém em uma situação de prova com o objetivo específico de fazê-lo pecar. Geralmente essa é a especialidade do próprio Satanás. Por isso que ele é conhecido como o tentador. Um exemplo prático disso é um pouco anterior ao nosso texto aqui de Mateus 6, quando a gente vê o próprio Jesus sendo tentado por Satanás para que ele fosse levado a pecar. Ok? Então a gente já viu o que significa a palavra tentação. Vimos que ela não traz em si nada de ruim ou nada de bom. Vai depender do contexto na qual ela está sendo empregada. Vimos aqui os sentidos que são usados geralmente no Antigo e Novo Testamento. São vários os exemplos, mas para não deixarmos a nossa aula muito extensa, quis trazer apenas esses poucos exemplos. Agora vamos ver então o primeiro ponto da aula que diz a nossa insuficiência e fragilidade. Por que insuficiência e fragilidade? Essa petição, ela traz consigo a ideia de autoconsciência, de que não somos capazes de enfrentar a tentação. Não somos capazes, frente ao mal, de o vencê-lo. Por isso pedimos socorro. Por isso pedimos a Deus, Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É muito importante isso, essa sensação de, não só sensação, mas autoconhecimento, de insuficiência e fragilidade. Aqui, nós vemos que temos que ter uma autoconsciência da nossa pecaminosidade. Veja, se o cristão geralmente ele tende a pensar o seguinte, eu sou forte, eu estou bem instruído na palavra, eu leio a Bíblia todos os dias, oro regularmente, vou aos cultos, estou tranquilo, estou forte espiritualmente. Pode ter certeza que isso mais vai contribuir para a sua derrocada, na sua queda na tentação, do que propriamente para que ele vence. Porque nós temos uma autoconsciência da nossa pecaminosidade, é justamente o que a petição está trazendo em si. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por quê? Somos incapazes, não somos fortes o suficiente para vencer. Por isso nós pedimos socorro a Deus, por isso nós pedimos o seu livramento. Veja, geralmente é uma frase que nós conhecemos que é, aquele que mais sabe nadar, geralmente é o que mais se afoga. Por quê? Geralmente a pessoa confia na sua força, na sua habilidade, e aí ela esquece que o mar é meio traidor, traiçoeiro, de que o mar é forte, de que a maré puxa, e às vezes você não vai conseguir se segurar. Da mesma forma é o cristão, que pensa que pode confiar na sua própria força, nos seus próprios méritos, no seu próprio desempenho, para enfrentar a tentação. Isso na verdade vai contribuir para a nossa derrocada, que tenhamos isso em mente. É importante, então, diante da nossa insuficiência e fragilidade, termos uma autoconsciência da nossa pecaminosidade. Não somos pários o bastante para vencer o tentador, nem a nossa carne, nem as tentações do mundo. Presunção de forças, também traz a ideia de, eu vou conseguir, quando eu quiser, eu posso vencer essa situação. Fica se colocando em situações, ele mesmo de testes, de, eu tenho certeza que eu vou conseguir, eu confio em mim. Na verdade, meus irmãos, mais uma vez, isso contribui para a nossa derrocada. Temos de ter uma autoconsciência da nossa pecaminosidade, e temos também de saber de que a nossa força, ela não vem de nós mesmos. A força do cristão, não vem do seu desempenho, ou daquilo que ele sabe, ou daquilo que ele fará, mas deve ser do Senhor. Por isso pedimos socorro a ele. Uma outra ideia, é respeito da nossa ignorância espiritual. Isso é muito importante, irmãos. Por que eu coloquei como ignorância espiritual? Geralmente acontece, e até mesmo eu acredito que possa ter acontecido com cada um aqui. Aquela ideia de, quando vemos algum irmão, passando por uma situação, e acaba caindo em pecado, querendo ou não, acredito que todos já passamos por isso, a gente solta aquela famosa frase, nossa, ele caiu nesse pecado? Eu, acho que eu não cairia nisso não. Tenho certeza que se eu estivesse no lugar dele, eu teria sido forte, eu não teria caído. Isso, querendo ou não, é uma ignorância espiritual. Não devemos agir dessa forma. Olhar e falar, bom, se fosse eu no lugar dele, certamente eu não cairia. Por que uma ignorância espiritual? Porque aí você está agindo como se não soubesse as profundidades da tentação, ou o poder de Satanás, que nós vamos ver mais à frente. Então, ao invés de olharmos para uma situação em que nosso irmão caiu em pecado, foi tentado e acabou cedendo, ao invés de, eu não cairia no lugar dele, eu tenho essa presunção de força, tenho uma ideia vaga da minha pecaminosidade, deveríamos agir de forma contrária. Conforme a gente viu na aula passada com o Lauro, quando cometemos pecados, devemos confessar uns aos outros, a ideia de, se está passando por alguma batalha, alguma tentação, pedir ajuda e socorro ao Senhor primeiramente, nós também podemos pedir ajuda e oração dos nossos próprios irmãos. Então, não agirmos com ignorância espiritual, olhando e falando, eu não cairia nisso. Que nós possamos nos compadecer, e nós possamos orar por aquela pessoa, para que ela não venha a cair novamente, e também não venhamos a cair em tal situação. E a tentação nos cega. Acredito também que todos nós já passamos por isso. Quando somos tentados e acabamos caindo no pecado, nós, às vezes, pensamos, como é que eu fui cair nisso? Como é que eu fui levado e caí nesse pecado? Eu tenho uma boa ideia da soberania de Deus, eu tenho uma boa ideia da sua bondade, da sua misericórdia, eu sei que Cristo pagou os meus pecados para Deus Pai, porque ainda assim eu caí nesse pecado. E veja, por vezes, não significa que porque você caiu em pecado, que você esqueceu, você abandonou, você não acredita que Deus é soberano, que Deus é bondoso, misericordioso, ou o que Cristo fez por você. Geralmente, é porque a tentação nos faz ver somente um lado, somente aquilo que ela está se propondo para nós, somente aquele pecado. nós acabamos ficando cegos. Lloyd-Jones, ele diz o seguinte, ela nos faz enxergar apenas um ponto de vista, fazendo-nos esquecer das demais coisas, desconsiderando-as. Ela nos leva a fazermos coisas que não faríamos em situações comuns. Ela vem com tanta força que acaba nos desequilibrando. Por isso é importante a gente ter a nossa ideia de insuficiência e fragilidade. Porque a tentação, ela não vai mostrar os dois lados. Ela não vai mostrar aquilo que você sabe a respeito do caráter de Deus e a respeito até mesmo de suas consequências do pecado e vai mostrar o lado bom dela. Ela vai te cegar. Ela vai te mostrar um lado, um ponto de vista e vai te desequilibrar. Por isso, irmãos, é importante sabermos da nossa insuficiência e fragilidade. Quando pedimos, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, estamos pedindo socorro a Deus. Senhor, se for da tua providência, se for da sua santa vontade, claro que não é algo impositório, porque nós não podemos impor nada a Deus, mas se for da sua santa vontade, não me coloque em situações de teste. Me livra da aparência do mal. Me livra das tentações da minha carne, do mundo e até mesmo do próprio tentador em pessoas, o Satanás. Lloyd-Jones, dando mais força àquilo que nós temos visto, olha o que ele diz. O poder do inimigo contra nós somente é inferior ao poder de Deus. Ele é mais poderoso que qualquer homem que jamais viveu. Claro que nós não devemos exaltar demais o poder de Satanás, mas também é um outro extremo se a gente coloca como inferior, como algo banal. O poder de Satanás é somente menor do que o poder de Deus. Ele é um ser poderoso. E claro, quando a gente fala das tentações de Satanás, é sempre bom a gente ter ideia de que ele usa as suas hostes de demônios, dos anjos caídos. Não é o próprio Satanás e pessoa provavelmente que virá nos tentar, porque ele não é onipresente, ele não está em todos os lugares, assim como o nosso Deus. Então ele usa as suas hostes, usa meios, para que possa nos derrubar. Então, isso é muito importante. O poder dele é inferior somente ao poder de Deus. Ainda assim, Satanás é uma criatura muito poderosa. E quando vimos alguns cristãos, até mesmo de outras denominações, brincando, falando, o diabo vai perder, está derrotado, estou pisando nele, estou sapateando nele. Meus irmãos, isso é muito perigoso. É querer se colocar numa situação na qual o cristão, geralmente, como o próprio Senhor Jesus nos ensinou, devemos fugir, devemos pedir livramento. Ainda Lorde Jones diz o seguinte, se você não reconhecer que todo o tempo em que estiver nesta vida e neste mundo, haverá este terrível poder infernal dentro de você, ao seu redor e sobre você, então será um mero neófito nestes assuntos. O primeiro passo é que o homem tem que reconhecer e confessar sua pecaminosidade. Então não hajamos de formas frívolas. Não hajamos de forma a esquecer o poder de Satanás, a esquecer que o mal ainda habita em nós e esquecer de que ao nosso meio há diversas tentações prontas a querer nos derrubar, os atrativos do mundo. Veja o que Paulo exortou aos coríntios, geralmente os cristãos um pouco arrogantes de corintios. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então que sejamos atentos. O primeiro passo, então, nós podemos aprender, o primeiro ponto que podemos aprender dessa petição, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, é de que temos insuficiência e que somos pecadores. Somos completamente carentes da graça de Deus. Isso nos leva ao ponto 2. Vigilância e preparo. Devemos ser vigilantes e preparados. Claro que, não estou contradizendo o que eu acabei de dizer, nosso escape, nossa força, vem de Deus. Em contrapartida, anda na mesma via, juntamente com o poder de Deus, a nossa vigilância e nosso preparo. O próprio Cristo, quando ele vai orar no Jetsêmane, ele diz o que aos discípulos? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Devemos também fazer a nossa parte. Devemos também ter consciência da nossa responsabilidade. E o primeiro ponto aqui, da vigilância e preparo, é termos prudência. Veja, um tempo atrás, aconteceu algo interessante. Minha esposa, ela sai bem cedo, para ir para o trabalho. E sabe quando você está acostumado com a rotina? Você não dá muita atenção, você age normalmente, nada te chama a atenção, você está um pouco, digamos assim, acostumado demais. Certa vez, a gente, no meio do caminho assim, escutou um homem sendo assaltado. Um cara foi rodeado por umas duas motos ali, e tentaram efetuar um assalto. Depois desse dia, a nossa vigilância, a nossa prudência aumentou. Qualquer barulhozinho na rua, a gente já ficava alerta, preparado, pronto para qualquer perigo que viesse a acontecer. Quantas vezes não acontece isso conosco, em meio a enfrentar uma tentação? Geralmente a gente, depois de cair, fala, não, vou ficar um pouco mais alerta agora, estava muito mais acostumado, agora eu sei que fazer isso vai me levar à queda, vai me levar ao pecado. Ou então, a gente acaba nem tendo essa prudência. A gente acaba se colocando nessas situações, sabendo que podemos pecar, e ainda assim, caímos. Devemos, então, ter prudência, agir a todo momento, vigilantes. Não esperar a queda vir, para depois, então, falar, nossa, eu caí, agora eu vou tomar cuidado, para que eu não caia mais. Antes disso, nós devemos ter prudência. Conforme eu disse, Jesus, ele falou o que para os discípulos? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Devemos sempre estar alertas, pois o inimigo, anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. E, há perigo maior, do que o que habita em nós mesmos, no nosso coração? O velho Adão, tentando diariamente, fazer com que o nosso velho Adão, ressurja, de que a nossa carne, seja satisfeita? Por isso, devemos sempre andar, com prudência. Prudência, não somente quando caímos, mas principalmente, antes de cair, para evitar a queda. Oração, meditar na palavra, e vida em comunidade. Quando eu coloco aqui, vida em comunidade, eu quero abranger, não somente o culto público, que é muito importante, mas também, a vida em comunidade, fora da igreja. Nós somos um corpo em Cristo, não somente no dia do Senhor, no domingo, mas principalmente, no dia a dia. Por isso, devemos nos exortar, nos auxiliar, confessar os nossos pecados, uns aos outros, orar um pelos outros. Oração e meditação na palavra. Um dos meios mais eficazes, para se vencer a tentação, e aqui não existe uma chave, três passos, para você vencer a tentação, cinco modos, que você pode se preparar, no caso de ser tentado. Isso daqui não é uma receita, não tem um ingrediente secreto. É ficar firme em oração, firme na palavra. E já havia quem disse, antigamente, eu não me lembro o nome do autor dessa frase, eu acho que é o George Miller. Perguntaram para ele, o que é mais importante na vida do cristão? A oração ou a palavra? A leitura da palavra? E aí ele respondeu o seguinte, se você conseguir me responder isso daqui, você vai ter a sua resposta. O que é mais importante para um pássaro? A sua asa esquerda, ou a sua asa direita? O que ele quis dizer com isso? Oração e meditação na palavra, não somente a palavra pregada, mas a palavra lida no nosso dia a dia, são um ótimo reforço e um ótimo preparo para nós enfrentarmos a tentação de nós conhecermos melhor quem nós somos, conhecermos melhor quem nós servimos e conhecermos melhor o nosso próprio adversário. Oração, meditação na palavra e vida em comunidade. Veja, um outro exemplo que pode ser dado aqui a respeito de prudência e de vigilância. Geralmente, quando alguém está doente ou alguma enfermidade está surgindo, ela não surge do nada e te abate e você está moribundo, prestes a morrer. Ela começa a dar sinais. Um câncer, começa a dar alguns sinais de que ele está ali. Da mesma forma, a nossa vida espiritual, quando a gente começa a fraquejar, quando começamos a ser tentados, devemos ficar atentos a esses sinais. Por isso, a prudência. Ou até mesmo num casamento. Eu gosto da ilustração que fala que o casamento é como se fosse um jardim. Devemos sempre estar atentos. Não somente para impedir que as ervas daninhas acabem com o jardim, mas é um trabalho árduo e diário, no qual você rega, no qual você acompanha o crescimento, no qual você planta, no qual você cuida do solo, e aí sim também impede que as ervas daninhas entrem nele. Da mesma forma, irmãos, é a nossa vida espiritual. Deve ser de vigilância e preparo. Devemos estar sempre atentos para que o nosso relacionamento com o nosso Senhor não venha a ser interrompido. O objetivo maior da oração, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Qual que é? É o somente sermos santos, de forma isolada? Se for somente este o nosso objetivo, tem alguma coisa errada aí. Está faltando um complemento. É o ser santos e ter um bom relacionamento com o nosso Deus. Deve andar juntos. Não somente ser santo por ser santo, mas para agradar o nosso Deus e ter um bom relacionamento com Ele. Quando pedimos que sejamos libertos da tentação, não sejamos colocados à prova, e que o Senhor nos livra do mal e de toda a sua aparência, estamos pedindo que tenhamos um relacionamento ininterrupto, que não venhamos a cair, que não venhamos a pecar. Mateus 26, 41, é a referência que eu disse. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Quem melhor do que o próprio Jesus para falar isso? Um pouco antes, no capítulo 4 ali, de Mateus, Mateus, o que Jesus tinha enfrentado? A tentação no deserto. Foi levado para ser tentado pelo próprio Satanás. E quem está nos ensinando para que possamos pedir que sejamos livres da tentação e da aparência do mal? O próprio Jesus. Então veja que não é alguém inexperiente falando, olha, eu acho que é prudente. Tem uma ideia abstrata de que é prudente você pedir para que seja liberto das tentações e da aparência do mal. É o próprio Jesus nos ensinando a pedir isso. Porque ele provou na pele o quão terrível e quão forte é as tentações. Claro que ele passou com 100% de eficácia, sem pecado. J.B. Patterson traz algo interessante que complementa aquilo que nós vimos aqui. Quando as coisas quebram, tudo aquilo que foi ignorado emerge. Quando não mais especificadas com precisão, as paredes ruem e o caos se faz presente. Quando agimos de forma imprudente e deixamos que as coisas degringolem, tudo aquilo que nos recusamos a prestar atenção se acumula, adota a forma de uma serpente e ataca. Geralmente, num pior momento possível. É aquilo que o pastor já trouxe algumas ilustrações algumas vezes. Ninguém está andando na rua, tropeça e, nossa, traí o meu marido, traí minha esposa. São sinais. São coisas que vão se acumulando. Que não deixemos que isso aconteça na nossa vida espiritual. no nosso relacionamento com o nosso Senhor. Então, nós vimos aqui a nossa insuficiência e fragilidade. Nós vimos que temos que ter também vigilância e preparo. E o que podemos aprender caso caiamos, então? Se caímos, acabou aí? Fui derrotado? Não. Devemos nos levantar. O primeiro passo é o arrependimento. E aqui é algo muito interessante. Geralmente, o cristão, ele é uma figura engraçada, né? Nós tendemos a sempre destacar somente pela graça. Sabemos que somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos. Então, é mérito do Senhor. Não fiz nada para que minha salvação tenha sido completa, realizada. Quando geralmente caímos em pecado, qual é o modo de proceder do cristão? É imediatamente ir e orar e pedir perdão pelo seu pecado? Geralmente, não. Tendemos a ficarmos envergonhados, temos a nossa ideia de sujeira, mas a gente não vai imediatamente pedir perdão ao nosso Deus. A gente fala, não, eu vou ler um pouco a Bíblia, vou meditar um pouco aqui, vou escutar uns louvores e quando eu me sentir um pouco mais apto, um pouco mais pronto, aí sim eu vou pedir perdão ao nosso Deus. Não é isso que devemos fazer. O arrependimento deve ser junto e na mesma hora. Devemos imediatamente, após caímos e tomarmos consciência disso, pedir arrependimento e se arrepender, mostrar que se arrependeu de fato. Querendo ou não, quando a gente age daquela forma de vou ler um pouco, vou esperar um pouquinho, as coisas melhorarem, aí eu vou falar com Deus, isso está querendo mostrar que o nosso coração está confiando mais em nosso modo de proceder, em nossas boas obras, do que propriamente no perdão e na graça de Deus. Não é aquele medo de que eu pequei e agora tenho medo de fazer com que Deus seja uma máquina de doces e que eu vou lá, faço um pedido e venho o que eu pedi. Irmãos, conforme diz lá no prefácio da oração, Pai nosso que estás nos céus. Qual é a ideia de Pai? significa que somos dependentes dele e o que que ele nos ensina não somente na oração do Pai nosso mas principalmente no todo da vida cristã que não é por nossas obras que se cairmos devemos pedir perdão a ele que temos advogado junto ao Pai no qual se compadece de nós sabe do que passamos sabe aquilo que enfrentamos então que possamos agir dessa forma se acabar que caímos em pecado que possamos nos arrepender e que isso possa gerar também humildade humildade a gente vê também naquele exemplo que a gente deu a respeito de se compadecer também com os irmãos geralmente quando caímos nos arrependemos tornamos um pouco mais humilde até mesmo em como olhar para o nosso irmão aquele pecado que ele está enfrentando você fala é eu acho que eu não não vou falar que eu não cairia porque a gente se baseia na nossa experiência quando nós caímos nós somos humilhados com isso sabemos que dependemos unicamente da graça restauradora de Deus é esse o sentimento que deve nos trazer mesmo de humilhação e com humilhação a humildade só que isso é caso caiamos não significa que se a gente não cair a gente não deve ter isso também devemos ter isso também ok vigilância o exemplo o exemplo que eu dei lá do casamento das doenças imagine de um guarda imagine lá nos tempos antigos porque hoje é um pouco mais difícil um cara ele é um sentinela e ele está nas suas muralhas observando quando começa a ter alguma movimentação esquisita alguma coisa está fora dos lugares não era para ter movimento naquela mata ali não aquilo ali não é habitado ele fica vigilante ele já sabe que a qualquer momento ele terá que tocar o sino que possamos ser vigilantes antes da queda e se cairmos ser vigilantes também depois analisarmos o que acabou fazendo que eu pecasse foi uma situação foi claro que em primeiro lugar foi o nosso próprio pecado que habita em nós mas às vezes algo externo nos ajuda a consumar aquele pecado que habita em nós então o que foi foi em alguma posição que eu me coloquei será que foi algum tipo de conversa que eu tive alguma coisa que eu assisti quando falamos de tentação é algo muito particular e individual estamos trazendo na sua completude mas cada um aqui deve analisar o seu próprio coração às vezes o que aflige o presbítero Carlos Eduardo não é o que me aflige não é o que aflige o seminarista Demis então devemos saber qual é as nossas dificuldades as nossas batalhas e aquele ponto fraco aquilo que geralmente se praticarmos ou se colocarmos na situação iremos cair devemos ser vigilantes também após quando nós caímos e principalmente a dependência somos dependentes Deus ele é maior ele poderá não somente nos livrar da tentação mas poderá nos suster e nos ajudar a aguentar saindo vencedores o reverendo Agil uma vez ele disse aqui que a ideia também de não nos deixes cair em tentação seria também aplicável de quando em tentação não nos deixes cair isso também é aplicável também deve ser a nossa oração senhor se for da tua vontade da tua santa providência não me deixe cair em tentação não me deixe ser provado não me deixe cair em situação de teste pois eu sei que eu sou frágil que minha força não é nada perto da batalha espiritual mas porém e porventura se eu vier a ser tentado me sustente se você se encontrar irmão numa situação de teste numa situação em qual está sendo tentado nós devemos buscar a nossa força em Deus ele é forte nós somos fracos ele é santo nós somos pecadores devemos sempre olhar para o nosso Deus olhar de que não dependemos de nossas forças mas da graça do Senhor um exemplo muito bonito e muito tocante no qual a gente geralmente conhece bem de cor é o exemplo de Davi veja o salmo 51 verso 1 a 12 para aqueles que quiserem acompanhar em suas bíblias compadece-te de mim ó Deus segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias apaga as minhas transgressões lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim peguei contra ti e contra ti somente e fiz o que é mal perante os teus olhos de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria purifica-me com rispo e ficarei limpo livra-me lava-me e ficarei mais alvo que a neve faz-me ouvir júbilo e a alegria para que exultem os ossos que esmagaste esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades cria em mim ó Deus um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável não me repulses da tua presença nem me retires do teu santo espírito restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário basicamente Davi aqui ele caiu em pecado nós sabemos que foi naquele episódio com Betseba e ele demonstrou tudo aquilo que nós podemos aprender que vimos no ponto 3 aqui nessa oração a ideia meus irmãos eu acredito que já foi dito aqui em algumas aulas eu acabei não acompanhando boa parte por causa das aulas que eu dou para os pré-adolescentes lá em cima mas acredito que isso foi destacado e vale a pena destacar novamente o Catecismo ele diz algo muito interessante a oração do Pai Nosso ela pode sim ser usada como um modelo na qual você se baseia e tenta montar a estrutura da sua própria oração mas ele também afirma e eu concordo com ele que nós podemos usar a oração do Pai Nosso como uma própria oração também podemos orar ela perante Deus eu não sei se algum eu acredito que algum irmão aqui já tenha tido a experiência de acabou caindo em pecado se sentiu tão fraco e tão humilhado que não conseguia encontrar palavras para pedir perdão a Deus ou como se expressar e uma experiência muito interessante é ler uma oração feita por algum salmista e na época em que aconteceu isso comigo eu li justamente esse Salmo 51 e é incrível como as palavras que eu não conseguia encontrar a Davi trouxe para mim da mesma forma deve ser a oração do Pai Nosso o objetivo de estudar a oração do Pai Nosso não é somente claro que isso também mas não é somente entendermos a sua estrutura e basearmos a nossa estrutura aprendemos de que é importante antes de pedir por nós a pedir a respeito de Deus do seu nome do seu reino de sua vontade mas também usar como uma oração e como podemos usar algo como uma oração se nós não sabemos a fundo o que ela trata por isso que é importante a gente aprender a respeito do prefácio da oração as suas petições e a próxima aula será a respeito da conclusão da oração para que tenhamos uma ideia do que está sendo pedido ali o que está implícito para quando nós nos ajoelharmos quando nós adentrarmos em nosso quarto em secreto e formos orar ao nosso Deus nós sabemos de que se a gente não encontrar palavras podemos usar essa oração e aí sim podemos usar essa oração de forma sábia tendo consciência de cada petição ali de cada coisa que está embutido ali ok conclusão a pergunta 195 do catecismo a segunda parte complementa de uma forma muito boa vejamos pedimos que Deus de tal forma reja o mundo e tudo que nele há subjugue a carne restringe a Satanás disponha tudo conceda e abençoe todos os meios de graça e nos desperte a vigilância no seu uso que nós e todo o seu povo sejamos guardados pela sua providência de sermos tentados ao pecado ou que quando tentados sejamos poderosamente sustentados pelo espírito e habilitados a ficar firmes na hora da tentação ou quando fracassados sejamos levantados novamente recuperados da queda e que façamos dela uso e proveito santos que a nossa santificação e salvação sejam aperfeiçoadas esse é o objetivo então nós vimos aqui na estrutura da oração do pai da oração do pai nosso e dessa petição a respeito da nossa insuficiência e da nossa fragilidade vigilância e preparo e por fim nós vimos que podemos tirar leções que é o que o catecismo ele diz aqui recuperados da queda e que façamos dela use proveito santos é basicamente isso aprender sobre o arrependimento de que sejamos humildes sejamos mais vigilantes do que a gente foi se a gente caiu geralmente não foi tão vigilante assim e de a ideia de dependência estamos orando conforme diz o início da oração ao nosso pai somos os teus filhos somos como crianças não como os filhos barbados já que saiu de casa e são independentes somos como crianças completamente dependentes do nosso senhor algo também a se ressaltar é que aqui o nós o nosso e o nos deveriam substituir o eu o meu e o me o suplicante aquele que está em oração sempre inclui outros na sua oração então quando fomos orar pelas nossas tentações pelos nossos pecados pedir que Deus nos livre da aparência do mal que nós nos lembremos também dos nossos irmãos se não um em específico pela igreja do senhor a igreja visível na qual congregamos e também na invisível que é espalhada ao redor do mundo em todos os planetas os outros países somos fracos mas ele é forte o cristão que não conhece a sua própria fraqueza não pode portanto fazer essa oração nem experimentar a força de Deus o cristão porém que conhece a sua própria fragilidade e sendo uma pessoa de oração será guarnecido pela força do senhor que nós tenhamos em mente isso meus irmãos de que nós somos fracos e ele é forte dele vem o nosso escape dele vem a nossa força amém basicamente foi isso então que eu trouxe nós vimos a respeito de nossa insuficiência e fragilidade vimos que devemos ser vigilantes e estar preparados e caso caiamos o que aprendemos com isso vamos orar então amado Deus bendito senhor nós mais uma vez humildemente agradecemos a ti por este dia que é separado por ti e para ti agradecemos por aquilo que o senhor já falou aos nossos corações na tua palavra na pregação e agradecemos ao que foi exposto aqui te pedimos de que possamos sempre ter em mente de que somos fracos de que somos frágeis e que não conseguimos pai pelas nossas próprias forças enfrentar a tentação e nem a aparência do mal te pedimos que se for da tua vontade nos livre não nos deixes ser testados não nos deixes ser provados pelos nossos corações pelas tentações mundanas e nem pelo nosso inimigo satanás mas se for da tua vontade que se for da tua providência que nós passamos por algum teste e de que sejamos provados que teu espírito nos auxilie que possamos lembrar de que ele cuida de nós nos fortalece nos sustenta e nos enche daquilo que podemos passar e por aquilo que podemos enfrentar como Paulo disse inspirado pelo Espírito Santo não sobrevém a nossa tentação se não humana Deus o Senhor jamais dar um fardo no qual não podemos aguentar por isso te pedimos cuida de nossos corações nossas mentes nos ajude a ser fiéis a tua palavra as tuas ordenanças e a tua pessoa e caso venhamos a cair pai nos ajude a tirar lições disso de que possamos ser mais humildes que possamos verdadeiramente nos arrepender não praticando novamente o pecado mas fugindo e nos livrando dele nos ajude a enxergar o pecado como ele verdadeiramente é hostil sujo nojento algo que afronta a ti a sua santidade que possamos saber do quão ofendido o Senhor se sente quando pecamos e que possamos ser mais dependentes de ti buscando sempre a nossa força e o nosso sustento do Senhor cuide e guarde dos nossos irmãos cuide e guarde daqueles que não puderam estar aqui presente abençoe e guarde seus lares esteja preparando nossas mentes e nossos corações para o culto da noite na qual entoaremos louvores a ti na qual colocaremos diante de ti as nossas petições na qual aguardaremos a tua palavra a ser ministrada em nossos corações é o que te pedimos no nome santo e acelso de Jesus nosso Senhor Amém